Olá, centelha! Olha, eu aqui com a minha centelha pra falar com a sua, nesse cenário tão bonito. Eu tô aqui passeando de carro com a minha família, tá bem aqui as crianças, ó, e o Elson. E, gente, passei aqui nesse cenário e pensei, por que não gravar um vídeo pro pessoal nesse cenário bonito aqui de neve, de montanha, ó, coisa linda, ó, lindo, lindo, lindo. Espero que gostem. Bom, uma pergunta que me fazem muito é, qual a diferença da voz do ego pra voz da centelha? Essa pergunta, gente, ela é muito delicada, porém, ela é muito importante. Eu sei que é muito difícil, no início, a gente saber discernir entre a voz da centelha divina, quando a nossa intuição tá falando e quando é a voz do ego que tá falando, né? Mas, nesse vídeo, eu quero te dar uma dica maravilhosa pra você identificar isso e ensinar um exercício pra você praticar com constância, pra fazer com que você consiga pegar o jeito da coisa e aí você vai ficar expert de identificar quando é a centelha e quando é o ego, tá? Prometo que esse exercício vai te ajudar muito. E se você tá gostando desses assuntos de centelha divina, como se conectar, como ativar sua intuição, ser uma pessoa mais intuitiva e você já tá aqui no canal e tá gostando, eu aproveito pra te convidar pra se inscrever no desafio da pulseira vermelha. Tô até aqui com a minha pulseira vermelha. Eu sempre faço esse desafio da pulseira vermelha periodicamente aqui no canal. São aulas abertas e a gente também vai ter um grupo no WhatsApp pra compartilhar material que a gente vai usar nas aulas e áudios de meditação guiada que o pessoal adora sempre que a gente tem o desafio, tá? Mas clica logo pra se inscrever e você não ficar de fora dessa maratona maravilhosa que é o desafio da pulseira vermelha. Mas vamos lá. Como identificar a voz do ego em relação à voz da centelha e vice-versa? Primeiro, vamos saber o que é o ego. O ego, ele é o senso de eu individual separado de tudo que há. Não há unicidade no ego. Então, o ego, ele acredita na escassez, ele acredita que tem que disputar, que tudo vem dele. Ele não se sente um com a natureza, ele não flui com a vida. E o ego é baseado no sistema de pensamento do medo. Opa, olha que lindo, gente. Que coisa linda. Tá passando uns patos ali. Olha que coisa linda. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir o canto deles. Olha, lindo, 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 lindo. Ai, que coisa linda. Aproveito até pra usar esse exemplo dos patos selvagens. Ver como eles voam juntos. Tem um senso de equipe. E o ego tem dificuldade disso. O ego pensa muito nele, no umbigo dele. E principalmente, a dica maior, o medo. O ego sempre vai ser impulsionado pelo medo e pela escassez, o senso de falta. E a centelha divina é o contrário disso. É conduzida pela força do amor. O amor incondicional, a abundância, a unicidade com tudo que há. E quando a voz do ego fala com a gente, é sempre trazendo preocupação, trazendo medo, trazendo disputa, uma sensação negativa. Vai depreciar você, baixar sua energia, vai colocar você contra os outros. A voz do ego faz isso. Enquanto que a voz da centelha vai sempre elevar a tua vibração. Vai te elogiar no sentido de dizer que você é precioso, que você é um com tudo que há. Você vai se sentir um com a natureza. Você vai se sentir um sendo conduzido pelo todo, por Deus. Então, a voz da centelha, ela é conduzida pelo amor. Ela traz coisas positivas pra nós. E o exercício. Mas antes do exercício, tá gostando aí? Não esquece de se inscrever no desafio da pulseira vermelha. Desafio aceito? Se é aceito o desafio, já clica aqui embaixo pra participar do desafio da pulseira vermelha. Vão ser aulas abertas aqui no YouTube, tá? Mas vamos para o exercício. Qual é o exercício? O exercício é o seguinte. Eu gosto de chamar de caça ao ego. Inclusive, esse exercício, ele está lá no meu livro Centelha Divina. E eu tô abrindo aqui pra vocês. Esse exercício eu chamo de caça ao ego. Isso significa que você tem que se manter em estado de presença o máximo possível ao longo do seu dia. E perceber quando o seu ego estiver atuando. Quando ele estiver em ação. Ou seja, percebeu um desconforto, um sofrimento, um medo. Aquela sensação de quero ganhar uma discussão. Eu tenho que ganhar essa discussão. Imagina que você tá conversando com alguém. Alguém fala uma coisa e você discorda. E começa aquele cabo de guerra. Pra saber quem tá certo. Naquele momento, você solta o cabo. Você solta a razão. Você fecha os olhos e diz. Hum, o meu ego quer ganhar essa briga. O meu ego quer ganhar essa discussão. O meu ego quer tá certo. Então, você solta. Não faz o que o ego quer. Naquele momento, você escolhe ser diferente do que o teu ego quer que você seja. Quanto mais você se perceber ao longo do dia, estando em estado de presença. Pra quando uma sensação de reclamação. Uma sensação de briga. De pensamento de escassez. De preocupação estiver incomodando você. Você vai saber que naquele momento. São pensamentos que o teu ego tá produzindo. E aí você, opa, te peguei ego. Você já tá fazendo eu me preocupar. Você já tá fazendo eu querer brigar. Aí você dá um passo pra trás e diz. Não, hoje não ego. Hoje não. Eu escolho ficar com a minha centelha divina. Eu escolho a paz. Eu escolho a paz interior. Eu escolho a felicidade. Eu escolho a conexão com a minha centelha. Aí você respira profundamente. E você coloca um pensamento de se alinhar vibracionalmente com a sua centelha divina. Você vai perceber que vai vir uma energia de paz, de serenidade e um acolhimento por parte da tua centelha. Porque naquele momento você renunciou fazer a vontade do teu ego para se entregar à tua centelha divina. Gente, isso é totalmente game change. Muda completamente o jogo pra você. E quanto mais você fizer isso, mais você vai ver que nada vai abalar a tua paz interior. Alguém pode te chamar pra briga. Você não vai sentir vontade de ir. No início você vai ter que pegar bastante o ego no flagra. Mas depois isso vai se tornar o teu novo padrão. Não vai mais ser o sistema dominante do ego em você. Vai ser o sistema da centelha divina, do teu eu superior. A paz, a alegria, a abundância, a confiança de que tudo que você precisa a sua centelha vai prover pra você. Mas tá gostando desse assunto? Gostou do exercício? Então eu quero te perguntar. Desafio. Aceito? Se você aceita esse desafio, quer aprender mais sobre a centelha divina, participar do desafio da pulseira vermelha. Clica aqui embaixo pra você se inscrever. E também entra no nosso grupo do WhatsApp, onde eu vou compartilhar gratuitamente aulas abertas, os PDFs e os áudios de meditação guiada pra conexão com a centelha divina. Além do que, gente, tá conectado com um grupo que gosta desse assunto, já vai auxiliar a sua energia também. Um beijo da minha centelha pra sua. E nunca esqueça que você nasceu pra ser feliz. Um beijo da minha centelha. Um beijo da minha centelha.